Galera, antes de começar o vídeo, eu quero divulgar aqui pra vocês o site Catita Desenhos. É, eu sei que é um nome meio estranho, mas o site é muito bom, oferece aí pra vocês desenhos dublados, de ótima qualidade, então, primeiro o link aí na descrição. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu tenho aqui pra vocês a verdadeira história do episódio O Prisioneiro 775 Sumiu. Vamos debater aqui o que é que esse peso significou, por trás dele, no que é que ele foi baseado. Mas, antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, esse vídeo aqui vai ser baseado aí no post que o Peter David, ele postou há muitos anos atrás, em 2011, na época que lança a versão do Supremarcial Lenin, né? No caso, o Peter David aí, pra você que não sabe, ele participou de BN10, né, e tal, ele foi um dos roteiristas, né? E ele fez um post aí sobre o episódio O Prisioneiro 775 Sumiu, que, além dele, o Dwayne Macduff, aí foi um dos principais roteiristas e tal. Então, tanto Dwayne, você já sabe que é um episódio muito bom, mas vamos lá. O Peter David, ele fala que quem assistiu esse episódio aí, O Prisioneiro 775 Sumiu, viu um pouco do lado social do Dwayne Macduff, já que esse episódio foi baseado no caso da Baía de Guantanamo. Pra você que não sabe, esse caso aconteceu lá na época das Torres Gêmeas, entendeu? Que foi, aconteceu lá o desastre das Torres Gêmeas, que aconteceram várias guerras e tal, a caça aos terroristas, e esses terroristas, eles eram presos na Baía de Guantanamo. E muitos desses presos, né, eles nem passavam por julgamento, na verdade, nenhum preso lá passava por julgamento, Só por eles terem suspeita, eles eram presos lá, e eles eram todos torturados, acorrentados, ficavam nus também. E o Dwayne, ele ficou indignado com a hipocrisia humana, principalmente por causa que o Obama, ele cancelou o fechamento da Baía de Guantanamo. Então, indignado com tanta hipocrisia, ele acabou criando, né, o roteirário do prisioneiro 775 Sumiu. Que é basicamente um caso parecido, em que o governo acaba criando aí uma base secreta na Área 51 para prender alienígenas. Pelo quê? Porque muita gente acredita aí, né, que se alienígenas, eles fossem pra Terra, eles iam dominar o mundo. Só que isso não é verdade, principalmente em Mendeja, que existem alienígenas bonzinhos e alienígenas maus. E aí, sem não julgamento, eles vão lá e prendem os caras e pronto, entendeu? Então, é basicamente a mesma coisa. Mas, esse episódio aí é focado na fuga de um dos prisioneiros, o prisioneiro 775. Por que esse nome? Porque o Dwayne pediu pro Peter pesquisar quantos, mais ou menos, estavam envolvidos lá na Baía de Guantanamo. E ele disse que tinham lá 775. É por isso o nome do episódio, né? E muitos podem até achar que o prisioneiro 775 foi um vilão da história nesse episódio. Mas, pode-se dizer que não, porque os vilões foram o governo. Por quê? Por causa que eles foram lá e mataram a família do prisioneiro 775 a sangue frio sem ele ter feito nada. Então, no caso, o prisioneiro só queria fazer a sua vingança. Por isso que ele queria matar a família do Coronel Rosso. Então, baseada na história do episódio, nós vimos aí, né, que ele é um reflexo da vida real. O que mostra aí a injustiça, já que tanto na Baía de Guantanamo quanto aí no caso da Área 51, ambos, né, os governos americanos foram injustos, né? Porque a gente vê que nos filmes os americanos são tratados como os mocinhos, o povo do bem, mas eu acho que na realidade não é bem assim, já que eles foram muito vilões, né? Nos dois casos, tanto no BNDES como na vida real. Já que ambos os casos, já que ambos as formas de prisão são bastante injustas. E o Peter ainda cita aí uma frase do Dwayne Macduff, que ele fala uma frase bem filosófica, né? Vindo do Dwayne, é lógico que vai ser assim. Que ele fala que quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Que realmente é isso, já que a gente vê que os americanos, eles em vez de fazerem o fechamento da Baía de Guantanamo, eles simplesmente cancelam e deixam por assim mesmo, entendeu? Então, o Dwayne ainda fala que a única coisa que a gente pode fazer pra acabar com toda essa hipocrisia é... ...ensinar os jovens para eles serem justos. E assim, talvez a gente possa viver num mundo melhor, sem injustiça e sem hipocrisia. Além do fato de que esse é um dos episódios mais sérios, né? Com uma temática bem séria. Assim, eu sei que vários episódios de Força Supremacia Lenina, que são séries mais maduras, têm uma pegada assim, com um contexto mais sério e tal. Mas esse foi bem sério mesmo. Pra vocês terem noção, o Beijo Supremo, mesmo que ele não tenha se mostrado aí uma recompensa do lado mais assim, agressiva, mas ele foi bem pesado nas palavras dele. Ele deu a entender que ia matar o prisioneiro de 775. Ele até fala pra Gwen que pegasse os restos que sobrasse dele, entendeu? Essa cena foi tão forte que até a carta do editor teve que legendar a cena, só por causa da citação do Beijo Supremo. Então, é um episódio bem sério aí e vocês veem aí como o Darwin McTuff realmente fazia um trabalho bem feito e ele foi aí realmente um diretor muito bom de Ben 10. Mas enfim, esse foi o vídeo. É isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Que mesmo que alguns, como o Herbert de Jesus fez, ele considera esse um dos piores episódios do Ben 10, por a história não agradar, por alguns erros, claro, é a opinião dele. Mas, na minha opinião, pela história por trás, né, de todas envolvendo aí a Bahia de Guantan, o caso da Bahia de Guantan, sendo inspirado nisso, eu acho que é um dos episódios com a melhor história, sim. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal. Galera, estamos muito perto de bater a nossa meta de 25 mil inscritos. Então, ajuda aí, galera. Divulga o meu canal pra todo mundo aí que gosta de Ben 10. Então, ativa o sininho. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho